Faz muito tempo que eles não veem o nosso programa, mas é uma coisa engraçada, eu olho para os três, o tempo passa, o tempo voa, mas eles continuam numa boa. Os três do Rio! E pra hoje em dia, antigamente, tudo era bem mais chique, porque a gente nem sabe o porquê, mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou, antigamente, tudo era bem mais chique. Cola, seu rosto no meu rosto e rola, seu corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Cola, seu rosto no meu rosto e rola, seu corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Cola, seu rosto no meu rosto e rola, seu corpo no meu rosto e rola, seu corpo no meu rosto e rola. Cola, seu rosto no meu rosto e rola, seu corpo no meu rosto e rola, seu corpo no meu rosto e rola. Cola, seu rosto no meu rosto e rola, seu corpo no meu rosto e rola. Cola, seu rosto e rola, seu corpo e rola. Cola, seu rosto e rola, seu corpo no meu rosto e rola, seu corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Cola, sua rosto e rola. E aí E aí E aí Os três do Rio, você é pra mim é demais Faz três vezes que nós estamos ensaiando Ai, adorei Três meses do Rio Um incenso, um incenso Pra gente ser muito feliz Eu não sei, olha, Rita Lee Eu não sei o que falar pra você, eu te amo tanto Ah, eu sei E quando eu amo as pessoas, eu fico sem saber o que falar Você já contou pros seus telespectadores? Você não contou? Não Não contou pro Lélio? Não Júlia, posso falar? Qual foi a reação? Olha, o seguinte Eu vou me casar com a Hebe Camargo É verdade, Hebe, você não contou? Não contei É, a coisa tava mal parada hoje Então eu disse, é melhor nem falar no assunto Você sabe que o meu namoro com o Lélio começou assim Ele me deu um beijo e eu gostei Então É assim mesmo, tem que mudar as praias de vez em quando Tem que mudar, a coisa tá muito monótona É, modernas, modernas Então vamos falar sobre isso Meus meninos Muito obrigada Obrigada Amei Obrigada Adorei Pode que vocês voltem aqui pra falar daquele projeto do programa, hein? Quando não sai o programa, vocês vêm uma vez por semana aqui Tá bom? Obrigada Amei, amei Tchau, obrigada Uma delícia Senta aqui, minha amada gostosa Gente, você sabe que eu vi você naquela festa da Chape? Eu fiquei com uma inveja de todo mundo que tava lá do seu lado Por que não foi? A Fernanda Montenegro Tinha que ter ido Mas que coisa maravilhosa, né? Gostou, né? Tava tão bonitinho Aquela homenagem foi muito oportuna Porque você tá voltando com tudo Com um corpinho de menina de 17 anos Que que é isso? Eu me baseei em você, meu bem Hebe, você é um doce Você? Ah, eu sou um doce Cadê o doce? Que me disseram que eu sou um doce Mostra aí, já que ela falou que eu sou Deixa eu provar Não, a Hebe A Hebe quando eu tava com o Dodói aqui, né Hebe Você me ligava Eu não podia falar, né? Que eu tava toda operada E aí Hebe me mandava fax Me mandava uns telefonemas Falava baixinho Pensando que o problema era no ouvido, né? Olha aqui Você falou que eu sou um doce Uma gracinha de um confeiteiro Do rei da cocada Fez o meu nome feito suspiro Viu, Lélio? Você pensa que eu sou má? Eu sou um doce Vou comer Hebe e Camargo Ih, outras pessoas O Rami também pediu um pedaço Será? E aí depois vai sair todo mundo aí Falando, eu comi a Hebe, comi a Hebe Meu Deus Bom, minha amada Me conte coisas Você, afinal de contas, ficou quanto tempo sem poder aparecer e encantar a gente? Você sabe que eu sofri um acidente horroroso, né? É Muito pior que do Chico Anísio E a gente quebrou Ele quebrou o maxilar e eu esfacelei Então foi um terror E nessa época eu tava assim completamente insegura Porque é o meu instrumento de trabalho Claro Mas aí eu tive a benção dos meus anjos da guarda De me orientarem para o meu médico Que é Celso Sanseverino Que é a pessoa que me curou, né Hebe? E aí logo depois que eu soube de Chico Anísio Não, você ninguém imagina que você sofreu um acidente que era gravíssimo Pois é Que te transtornou E de repente você tá nova Um pino de titânio daqui até aqui Pino? Um pino, porque esfacelou o maxilar Oh, meu Deus Então foi seríssima a coisa Se não fosse Celso Sanseverino Que aliás é uma loucura Já é Sanseverino Um anjo Uma coisa, além de lindo Uma competência E por que o Chico não foi lá? Eu escrevi um fax pro Chico Falei assim Venha pra cá, não precisa ir pros Estados Unidos Porque Celso e a equipe dele são fantásticas Mas aí ele já tava meio cansado de médico Ele teve um problema lá na cirurgia Ele tava meio cansado Mas ó Aconselho a todo mundo que tiver esse problema Que não é fácil A procurar a clínica do Dr. Celso Sanseverino Lá em Pinheiros Celso Sanseverino em Pinheiros Se precisarem do endereço Liga pra nossa produção Que nós não temos Eu arranjo Você arranja Porque vai todo mundo telefonar Porque é, precisa Muita gente Quando acontece a gente tem que saber onde ir Pois é E com as mãos Ele tem uma positividade Sabe? Uma coisa de positivo E ao mesmo tempo Competência Que eu fiquei assim Tô bonitinha Tô tortinha Tô tortinha Tô tortinha E essa cartola? Tô reconhecendo Você reconheceu? Sim Mutantes No tempo da garagem? No tempo da garagem Você lembra que eu ia lá na sua casa? Se lembro Era uma loucura Eu já beijava seus pés nesse lado Sempre paixão pela Rita Pela sua criatividade Pela sua inteligência As suas músicas A gente ama sua Você sabe que tem uma música sua? Que uma vez nós ficamos na casa do Chico Matarazzo Da Silvinha Teve uma festa de aniversário da Silvinha A noite inteira Nós dançamos ao som do banho de espuma Era 6 horas da manhã Nós estávamos lá ainda Paralilali Só E foram parar na banheira? Não Infelizmente só tinha um Então tá bom Só tinha um banheiro E é muita gente Escute Rita Me conte dos seus filhos Eu sei que tem um que já está trabalhando com você Você toca guitarra É o Beto O Beto Isso E os outros também tem tendência pra música Ou só o Beto que seguiu você e o Roberto? I don't know Eu acho que Antônio que é o mais novo de 16 está namorando a música também O do meio que é João de 18 está mais para o lado da medicina O que eu acho bom né Eu falei Faça psiquiatria Psicologia para cuidar da família Agora me diga uma coisa Você mãe Como é que é você mãe? Quando eles eram menores Como é que era você? Você era dengosa Melada Ou era enérgica Como é que era a mãe Rita? Tinha um lado Tem um lado ainda enérgico Assim de escovar dente Tá levando camisinhas Passou fio dental Tem esse lado de controle da saúde Mas por outro eu também não sou aquela mãe Que fica querendo saber onde é que está De 5 em 5 minutos Eles sempre foram muito independentes É Eles não ligam muito Eles acham que pai e mãe não tem experiência É Não é? Não é isso deles Eles não pensam O filho da gente pensa que a gente não sabe nada E vai ver a gente não sabe mesmo né Não sabe mesmo A gente sabe umas coisas antigas Né? O espírito deles é muito mais antigo que o meu É muito mais Pega a gente no colinho Eles são criativos né Pra fazer as coisas lá Ou ficar com as meninas Em qualquer lugar No banquinho da praça No nosso tempo não tinha disso mesmo Era uma coisa difícil Pra fazer essas coisas né É Era difícil Mas a gente fazia A gente dava um jeito de fazia Me conte agora você Como é que está na sua casa Os filhos são grandes O Roberto é independente Ou ele precisa muito de você na casa? Não A gente mora separados Nós nos casamos né No papel Melhor coisa que vocês fizeram Depois de 21 anos Fizemos um ritual de confirmação do amor Eu vi que linda Foi lindo Mas a gente mantém aquela coisa Ele na casa dele Eu na minha Eu acho legal Porque dá uma saudadezinha Dá uma tesãozinha Né? Dá Agora o marido também Permanentemente Especialmente na mesma casa Se eu falo Com experiência própria Eles acabam não dando muito valor Pra mulher Eles não veem as coisas boas Que ela faz em casa Só vê as coisas provavelmente erradas É É boa uma saudade né? Não dá valor pro dia a dia da dona de casa né? É bacana ter essa coisa separada Ó Vou falar aquela ideia de novo viu? Vai esperando aí Faz aqueles bicos Faz aqueles bicos Cada bico que vem aqui né? Olha essa lâmpada Oh Ninguém viu que essa lâmpada tá queimada É assim É mesmo? Muito delicadinho Um amor Sei Muito Sabe que a gente vai se casar E continua assim não? É verdade É verdade Tá bom Me conte mais coisas Eu quero saber um negócio Bom, já falei dos filhos Eu tenho um negócio da Companhia dos Anjos Por exemplo Você Você é muito mística né? Você curiosa É Você trocaria por exemplo A Companhia dos Anjos Por uma Acertar na loteria? Não Não Eu acho que não É bom a Companhia da Luz né? Eu Sempre foi desde pequena Eu Agora que se diz com Santa Rita de Sampa Desde pequena Eu me vestia de anjinho Conheço vida de Santos É uma delícia acreditar Eu adoro Eu gosto muito desse lado É com o maior respeito Eu me vesti uma vez de Nossa Senhora Aparecida Mas foi com o maior respeito Assim uma Claro Com devoção Eu adoro essas coisas É Você sabe que eu tenho Nossa Senhora da Aparecida Eu tenho lá em casa um altarzinho Que eu ganhei da Tina E todos os meus santinhos Minhas santinhas Eu coloco lá Quando eu viajo A Nossa Senhora vai comigo Uhum Tive agora recentemente Montecalo em Paris Ela gostou mais de Montecalo Sei Ela não A Paris ela não apreciou muito não Ela ficou meio assim tristinha Sei Eu não sei se Montecalo é mais ensolarado né? Vai ver que foi isso Não tem bandido Não tem violência É tudo que eles gostam É Você me deu um anjinho Um anjinho? É eu tenho até hoje um anjinho Branquinho bonitinho Com as asinhas Gracinha Você sabe Rita Que eu tenho realmente Além do amor que eu tenho por você A admiração Eu tenho um profundo respeito Pela sua força Pela sua coragem Você é uma criatura determinada Eu estou tão feliz de você ter voltado Eu fiz uma pergunta para a Rita Não sei se vocês concordam comigo Ela não se mostrou muito animada Por que que você não trabalha em novela Com esse potencial artístico que você tem? É Vocês não adorariam ver a Rita ali numa novela ou não? Que tal um circo? Credo Pensei que saiu todo mundo do auditório O circo foi mais Acho que eu sou mais palhaça do que qualquer coisa Não, mas é que eu acho Você que lançou a MTV, lembra? Puxa vida Lembra que eu era no estúdio Eu fui uma vez lá É O seu produtor era o Z... 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 Depois do dia seguinte eu não me lembro mais nada Mas era legal, era bom Era bom aquele programa Você ficava muito à vontade Eu gosto de fazer mais pontinhas Participações É, participações, eu gosto mais E o seu cabelo, como é que é que você gosta mais? Comprido? O meu cabelo tá... Esse cabelo é uma coisa, né? É Passa o reto, tá fininho agora Não, mas é lindo, tem um brilho É É Outro dia, acho que foi ontem Eu vi uma senhora na televisão O cabelo dela era multicolorido Tinha uma mecha vermelha aqui Uma amarela aqui Juro por Deus Uma verde aqui Aqui era cor de rosa Rosa bem forte Rosa choque E... E... Bem grande assim E ela fez a unha Combinando cada dedo com a cor de uma mecha Então a unha era bonita Tinha uma amarela, uma azul, uma verde Uma mulher arco-íris É, uma mulher arco-íris Mas ela é muito inteligente Só que eu não sei porque que tão inteligente usar um cabelo daquele Né? Porque não é... O artista que vai fazer graça Eu acho que de repente pode até tudo Fazer isso tudo Botar uma peruca azul A gente faz umas brincadeiras Você é muito moleca Nunca você pensou em fazer uma loucura assim no seu cabelo? Eu já fiz Teve uma época assim da juventude, né, Hebe? Ah, não fala nisso, pelo amor de Deus Mas agora com beirando cinquentinha Eu vou fazer cinquenta dia 31 de dezembro Então... Você não vai fazer cinquenta, não é possível Vou fazer cinquentinha Ai, mas tá tão bom ficar velha, tá uma delícia Ah, mas aí quando a gente olha no espelho fica triste Não, não fica não, tá bonitinho Fica pelada na frente do espelho Você ainda pode E você também É aquela história da naísa Ah, você não pode se queixar Não, eu sei Não, tá gostosinha Ah, que roupa dá pra quebrar o galho É? Olho escuro Não Não Já te vi de calcinha, hein, Hebe Camarro Puxa, meu Deus Não fica entregando assim, meu Deus O que vão pensar de nós? O que vão pensar de nós? Tudo Me fala do seu disco Santa Rita do Sampa De Sampa De Sampa Isso Como eu tava te dizendo Uma jovem senhora como eu Eu vivendo aqui em São Paulo No meio da poluição Bebês jogados na lata do lixo Sofredores corintianos Esse caos, né Hebe? E no entanto a gente se mantém pura de espírito, né? Tem uma certa pureza que Que ela continua e permanece E permanecerá sempre Nessas é que meu auto Eu me auto intitulo Santa Rita de Sampa Porque eu não saio de Sampa Eu tô aqui no meio dessa loucura toda Amando com vontade de que Sampa Sampa Fique Maravilhosa Verdinha Legal Então eu acho que foi Nessa ideia Mais ou menos É que eu fiz esse disco E todas as músicas São da sua autoria? Todas Menos uma Minha e do Roberto Tem uma de Luiz Vieira Que é o Menino de Braçanã Ah, e o Menino Passarinho Você gravou? Menino de Braçanã Ah, pensei que era de boa Também o de Braçanã É tarde Eu já vou indo Preciso ir embora É Nossa, deve ter ficado lindo Na sua voz A gente fez só com dois violões Assim bem despojadas Luiz Vieira Grande Luiz Vieira Que maravilha De compositor e de pessoa É sim Que lindo E essa que você vai cantar O Obrigado Não Não A história dela é fantástica Conta pra gente Pro pessoal aqui É uma música polêmica né meu amor É a gente fala assim Sobre aborto Sobre casamento gay É Serviço militar obrigatório Eleições obrigatórias E é claro drogas né Então eu assim Mais Enxugando o assunto Assim com relação a drogas Eu acho Eu falo assim na música Diga não as drogas Mas seja educado Diga não obrigado Isso daí porque eu acho Essas campanhas Entre drogas Eu sou uma Biciclopédia ambulante de drogas Vocês não sabem Porque eu entrei em todas E saí de todas Graças a Deus Que é uma coisa de dinossauro mesmo De sobrevivência Mas não faço aquele discursinho Maria Magdalena arrependida Aquela coisa moralista Ah porque culpa Culpa Eu não tenho Adorei todas as experiências Que eu fiz Só que agora beirando cinquentinha Você vai selecionando melhor né Dirigindo seu vetor Mais pro lado espiritual Esotérico Essa coisa toda E eu acho que essa As campanhas Antidrogas São muito ineficientes É Parece coisa tirada Do manual de escoteiro Do pato dono Não entra na cabeça Da criançada Não fixa nada Então você tem que lidar Porque bebidas alcoólicas Rolando soltas Com propagandas bacaninhas E de repente diga Não as drogas Peraí Que drogas E o álcool Sabe Ou tem uma certa honestidade E coerência Ou então a meninada Não engole Mas é que eu acho Rita Que nada dessas campanhas Tem honestidade Sabe Nada É uma coisa toda assim Só pra dizer que tá fazendo Ou que está falando alguma coisa Na realidade Não estão fazendo nada Outro dia Me criticaram Porque disse que eu não falo mais nada De política Que eu não critico Que eu não critiquei o Pita Que eu não critico não sei o quem Que eu criticava a Erundino Eu critiquei todo mundo Adiantou? Adiantou alguma coisa? Quase fui presa Quase me tiraram do ar Não adiantou nada Eles... Você não pode falar E também se falar Não adianta é coisa nenhuma Que eles continuam fazendo a mesma coisa Os bandidos continuam aí Com a mesma liberdade O secretário da Segurança Continua o mesmo Porque o... Meu secretário da Segurança Não quero Não quero Então não adianta falar Não é? Não adianta Não adianta falar Você é um amor Você é um amor Você devia ser presidente da República do Brasil É, imagina E aí não deixavam fazer nada E eu visse Você visse Então tá lançada a chapa Eu e Rita Você é um amor Na presidência Aí vamos mostrar como é que se faz Você fala o que você quiser Quando você quiser Porque você é um doce Você é um amor Você é uma pessoa muito carinhosa Muito gentil Muito generosa I love you I love you GTM Getador Vamos cantar Obrigado ou não Com esta extraordinária Nossa amada Rita Lee Aplausos 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 Obrigado por assistir. 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 Se encontrar, a gente fica assim de joelho, né? Eu vou ficar sempre. Também. Vou cair de boca em você. Ei, minha linda! Quero você mais vezes aqui, hein? Tá? Vai, minha linda! É uma linda! É uma linda!